O museu é uma instituição permanente e aberta ao público, que adquire, conserva, estuda e expõe objetos arqueológicos do homem e do seu meio ambiente. É também importantes instrumentos de preservação da memória cultural de um povo e responsáveis pelo seu patrimônio material ou imaterial. Ao redor do mundo, existem inúmeros museus que conservam os mais diferentes objetos arqueológicos possíveis. O Museu de Louvre, que fica localizado em Paris, na França, é o maior museu de arte do mundo e também o maior monumento histórico da cidade. É lá, por exemplo, que está guardada uma das pinturas mais famosas do mundo, o quadro de Mona Lisa, criado, então, pelo renascentista italiano Leonardo da Vinci. Entre os inúmeros museus que preservam objetos e a cultura de um povo, existe um que se destaca pela sua identidade exótica e fora do comum, o Museu dos Warning. É o maior e mais completo museu das forças ocultas do mundo. Nele abriga uma enorme coleção de objetos obscuros, assombrados e artefatos demoníacos. Acesse esse vídeo até o final e veja mais esse fato interessante. Eu sou o Lucas Melo e antes de continuar, já dê o seu like, ative o sino de notificações e se inscreva se ainda não for inscrito. Certamente, você já deve ter ouvido falar no filme de Annabelle ou até mesmo assistido, mas o que você talvez não sabia é que essa história macabra foi inspirada num fato real. Os caças fantasmas Edward e Lorraine Warner já investigaram os mais horrendos casos do sobrenatural em que se pode imaginar. Edward, nascido no dia 7 de setembro de 1926 e Lorraine em 31 de janeiro de 1927. Eles foram investigadores de fenômenos paranormais e autores associados com casos de destaque de assombração. Edward foi um veterano na Marinha da Segunda Guerra Mundial e ex-oficial de polícia que tornou-se um autodidata, especialista em demonologia, autor e conferencista. Sua esposa Lorraine era uma clarividente e médium de transe leve, que trabalhou com um marido. Em 1952, os Lorraine fundaram a New England Society for Psychic Research, o mais antigo grupo de caçofantasmas na Nova Inglaterra. Eles escreveram vários livros sobre o paranormal e suas investigações privadas em vários relatos de atividade paranormal. Eles alegaram ter investigado mais de 10 mil casos durante sua carreira. De acordo com os Lorraine, o grupo era formado por uma variedade de pessoas, incluindo médicos, pesquisadores, policiais, enfermeiros, estudantes universitários e membros do clero em suas investigações. E como já dito, o grupo teria investigado mais de 10 mil casos durante suas atividades paranormais. E isso inspirou a produção de vários filmes de terror. Como o de Annabelle, que é um dos casos mais famosos. Nessa jornada, em que quase todos os casos em que eles iam se inserindo, sempre havia um objeto ou um artefato que estava diretamente relacionado por trás de toda a trama vivida pelas diversas famílias. E eles, então, quando terminavam de solucionar o caso, sempre pegavam esses objetos para que, assim, não fizessem mais nenhum mal para ninguém. Acontece que eles, ao estar sempre pegando esses vários objetos, começaram a fazer uma espécie de coleção desses artefatos bizarros. E eles os guardavam no porão de sua própria casa. E com o passar do tempo, o porão de sua casa acabou virando um verdadeiro museu do oculto dos Warning. O local tem uma energia bem pesada. O museu é aberto para visitação. Contudo, existem algumas precauções a serem tomadas. Primeiro, sem museus normais, é proibido que o visitante encoste nas obras. No museu dos Warning, isso não é diferente. E é levado ainda mais a sério. Uma vez, para os que acreditam, os objetos estão infestados de energia sobrenatural. E provavelmente, o visitante não irá querer levar um espírito agressivo de volta para casa. Ou ainda pior, ter a chance de acontecer algo de ruim com a pessoa em que tocar. E ainda há relatos de que, para entrar no museu, precisaria primeiro fazer várias orações, além de algumas bezenduras, para assim ter mais proteção e afastar ainda mais alguma coisa que possa dar de errado. E algum desses artefatos inclui máscaras, roupas, pedras, bonecos de voodoo e diversos outros objetos. Mesmo com toda essa quantidade de objetos, nenhum chama mais atenção como a boneca de pano Annabelle. Atualmente, e desde que foi levada pelos Warning, ela se encontra dentro de uma caixa de vidro. Existem selos de proteção nas laterais da caixa. E avisos para os visitantes de que não se deve abrir a caixa de Annabelle. A história macabra dessa boneca começou no início do século XX. Em 1915, o escritor americano Johnny Grill criou uma série de histórias infantis em que os personagens eram bonecas de pano, chamadas de Raggedy Ann. O sucessor da boneca se manteve nas décadas seguintes, se mantendo até meados de 1960. Annabelle é uma espécie desse tipo de boneca, destinada especialmente ao público infantil. A história conta que uma mãe, em 1968, buscando dar algo de presente para sua filha, que terminaria o curso de enfermagem, teria ido até uma loja e encontrou uma versão da Raggedy Ann, achando-a sem problema algum. Ela comprou para sua filha Dona, que naquela época morava com uma amiga da faculdade, Andy. O que a mãe e a filha não imaginavam é que a boneca não estava de certa forma sozinha. Nos primeiros dias, dentro do apartamento, Dona dizia que a boneca se materializava em cômodos distintos da casa, e que rabiscos de escrita eram encontrados perto da boneca. Achando que algo sobrenatural queria atenção e contato, Andy e Dona fizeram uma sessão espiritual por meio de um tabuleiro ou ija. Com essa comunicação, as meninas tiveram a resposta de um espírito infantil, que se deu o nome de Annabelle. No contato, o espírito informou que havia morrido ainda criança e que a boneca a pertencia. Vendo que a menina fantasma não trazia nenhum tipo de problema, Andy e Dona permitiram que o espírito pudesse se manter em seu apartamento. Esse passe que foi dado para o espírito foi o estopim para que a parte mais aguda das manifestações sobrenaturais de Annabelle começassem a acontecer. Aos poucos, especialmente Dona, foi sendo atormentada enquanto ficava em seu apartamento. Relatos de que arranhões apareceram em suas pernas e era comum batida nas paredes e nas portas durante a noite. Foi nesse exato momento em que, dado a fama do casal, Edward e Lorraine foram chamados para averiguar a manifestação. Contando a história, Dona disse que havia permitido que a menina fantasma ficasse em sua casa. Rapidamente, o casal constatou que todas as manifestações não eram de um espírito humano, mas sim de algo que jamais esteve sobre a forma humana na Terra. Ainda posso ouvir a voz. O espírito possessor não entrou na boneca como as jovens acreditavam, mas se ligavam à boneca justamente para que chamasse a atenção de Dona e Andy, e assim fosse notada. O espírito não humano buscava, na verdade, as meninas e não a boneca. Rapidamente, o casal levou a boneca Annabelle para o museu. Ali ela foi colocada e até hoje se encontra em uma caixa selada. Porém, a lenda em torno de seu nome não terminou. Conta-se que um casal que certa vez visitou o museu tirou o sarro da boneca. Eles saíram e pouco tempo depois, antes de chegarem em casa, sofreram um acidente de carro. Outros afirmam que é possível ver a boneca mexer de vez em quando, especialmente quando ela se torna a atração principal dos visitantes, da mesma forma que fazia com Dona e Andy. Ela busca chamar a atenção, pois, em teoria, o espírito atrelado à boneca precisaria dessa atenção. Claro que essa é apenas uma das centenas de peças que os Warning guardaram durante todo o tempo em que trabalharam. Mas fica a dica, se achar interessante visitar, lembre-se de não tocar em nada. Não caçoe de Annabelle e, na dúvida, leve um crucifixo ou algo semelhante. Infelizmente, os caças-fantasmas Edward e Lorraine Warner, ambos não estão mais vivos. Edward faleceu em 23 de agosto de 2006 e Lorraine em 18 de abril de 2019. E atualmente, quem cuida do local é a filha do casal e seu marido, Judy Spirla, atua como co-diretora e Tony Spirla como administrador. E você, teria coragem de fazer uma visita ao museu? Deixe aí nos comentários que eu quero saber da sua opinião. E se você gostou desse tipo de assunto, também deixe nos comentários que eu posso trazer mais vídeos sobre esse tema. Enfim, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenha gostado. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.